Vocês sabem que o Tribuna da Massa é um programa que há mais de 20 anos, ele retrata o que acontece de fato nas vias que o turista não conhece aqui na fronteira. Existe um lugar chamado, abre aspas, favela do Monsenhor Guilherme, fecha aspas. Neste lugar, a criminalidade acontece há um certo tempo. Os policiais para entrar na região da Monsenhor Guilherme, eles se preparam. Mas isso não significa que as pessoas que vivem neste local são pessoas ruins, não, são pessoas de bem. E lá aconteceu uma situação inusitada, um crime brutal que chocou os moradores da comunidade, afinal de contas, uma mulher foi morta com pelo menos 20 tiros. Eu falei 20. A nossa equipe está lá agora e a Cris Neres está ao vivo comigo e com você aí de casa para falar sobre esse crime que chocou a população. A lei do silêncio predomina por aí, Cris? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Como sempre, em algumas comunidades aqui da cidade, sempre impera a lei do silêncio. Realmente chocou os moradores, ninguém comenta sobre o assunto. O que a gente sabe é que realmente uma jovem de apenas 19 anos foi cruelmente morta com pelo menos 20 tiros. Esse crime aconteceu no último final de semana, a nossa equipe acompanhou tudo. E agora vocês conferem na reportagem de Hugo Cerucci e Rodrigo Licurgo. De acordo com a perícia, pelo menos 20 tiros atingiram o corpo da vítima, identificada como Cristiella em Valenzuela. A jovem, de apenas 19 anos, foi encontrada por parentes, já morta em cima da cama, em uma casa que fica na comunidade do Monsenhor Guilherme. A vítima tinha perfurações por todo o corpo. Foram tantos disparos que, de acordo com a perícia, seria impossível o assassino estar sozinho. A não ser que ele tenha usado duas armas ao mesmo tempo. No local, os peritos perceberam que a porta da casa de Cristiella em foi arrombada. Eles ainda encontraram várias cápsulas de pistola 9mm por todo o quarto, que foram recolhidas e agora serão periciadas. Na rua, ninguém soube dizer o que tinha acontecido. Segundo a polícia, a vítima morava sozinha e, quando era menor de idade, teve uma passagem por tráfico de drogas. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal, aqui de Foz do Iguaçu. Como nesses casos sempre impera a lei do silêncio, a polícia civil, que agora está investigando o caso, pede ajuda da população que denúncias sejam feitas de maneira anônima. Nós procuramos a assessoria e recebemos a informação de que sim, as investigações estão em andamento, estão em curso, mas para que esse caso seja elucidado, é realmente preciso que alguém faça pelo menos uma denúncia anônima. O que se sabe da vida da vítima é que ela realmente já tinha antecedentes criminais por conta do tráfico de drogas, enquanto menor. Mas a polícia ainda não sabe se isso teria a ver agora, se teria ligação com a morte dessa jovem. Enfim, a nossa equipe vai continuar acompanhando e mais informações, o andamento desse caso a gente vai trazendo para vocês de casa. Obrigado, Cris, pela sua participação e como a Cris disse, toda denúncia faz a diferença para a elucidação de um crime aqui na cidade. Não há mais um crime como esse. Uma mulher foi morta com pelo menos 20 tiros e ninguém sabe nada, ninguém fala nada. Claro que as pessoas têm medo, mas até quando? As pessoas vão ficar tirando a vida das outras aqui na cidade e não tendo aí uma resposta rápida da polícia para que o cidadão de bem que vive na localidade fique mais tranquilo. O Brasil registrou mais de 41 mil homicídios só no ano passado, em 2021. O estado mais violento do Brasil no ano passado foi o estado do Amazonas. O Paraná ficou em 21º em número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Mas não é porque nós estamos em 21º que nós temos que fechar os olhos. Não é porque o Amazonas, que é o estado mais perigoso, que nós temos que ficar esperando tanto tempo para elucidar um crime. Conversando com alguns policiais fora, nos bastidores, eles falam assim, Flávio, a galera não liga no 197. As pessoas mandam na minha rede social quando existe algum tipo de denúncia. Faça da maneira que vocês quiserem. O nome de vocês será preservado pelos profissionais da polícia. Mas algo tem que ser feito. Tem que ser apresentado uma via de fato para que a polícia encontre. Que a gente está vendo uma demora significativa nas investigações aqui da polícia civil, isso é fato. Ah, beleza, é fronteira, é um pouco mais complicado. A gente entende que é, mas a população também tem que fazer a parte delas. Tá devagar? Tá. Isso é fato. A cidade inteira comenta. Mas se você souber de alguma coisa, faça valer a pena. Enquanto a gente vê homicídios acontecendo o tempo todo, e uma lei do silêncio gigantesca na cidade, que coisa, né? Não dá para aceitar. Lugar de assassino é na cadeia, independente de qual seja o motivo do crime.